Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames, falando do Estazão pra vocês, mais um vídeo de Ghost Impact e as tretas não param de chegar, tá? Dessa vez a galera tretou com Zelda, tá? Lembrando que se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Olha só, desenvolvedores de Ghost Impact choraram após serem acusados de clonarem Zelda Breath of the Wild, que clonou mesmo, tá? Todo mundo sabe disso, nada se cria, tudo se copia. É o seguinte, já vou deixar claro aqui pro nerdola chato Kid não ficar enchendo o saco. Zelda é melhor do que Ghost Impact, tá? Zelda é um dos jogos aí, na verdade Zelda é o melhor jogo da história, um dos únicos jogos que tem a review nota 10, tá? E revolucionou o mundo dos games. Então você Kid aí que tem menos de 20 anos de idade, que é a geração Z, não jogou essa maravilha. Eu não tô falando nem do Zelda Breath of the Wild, que eu não acho tão bom assim. Estou falando do Ocarina of Time, que revolucionou o mundo dos games. Também lembrando que a Nintendo é muito maior do que a Mihoyo, tá? Então sim, o Guestim é cópia do Zelda. Ai, mas o Zelda não tem legenda em português. Tem sim, porque eu já trouxe aqui no canal. Não oficialmente, mas no emulador tem. Então vamos parar de chorar. E aí é o seguinte, uma parte da equipe desenvolvedora do game, da Mihoyo, desatou a chorar com a resposta negativa à revelação do jogo. Na época, a comunidade acusou a empresa de clonar diversos elementos característicos do Zelda, da Nintendo. Conforme CBR, o presidente da Mihoyo, Lee Aiei, comentou no evento de Guestim Impact Fest, que fez a equipe foi profundamente afetada pelas críticas e acusações de plágio recebidas no início. Os fãs do Zelda até foram a uma exibição do jogo para protestar contra o novo RPG. Um protestante até quebrou seu Playstation 4 console em qual é possível jogar o game da Mihoyo na frente do stand. Aí é retardado, né? Um monte de gente querendo um Playstation 4 e o retardado vai lá e quebra o próprio console na frente do stand fazendo birra. Vai pro caralho, né? Mas enfim. Seu discurso foi gravado e compartilhado no antigo Twitter pelo usuário Tokiricaro. Embora a Wey não tenha mencionado especificamente o jogo da Nintendo, a crise sem precedentes antes do lançamento oficial cedeu por conta das comparações entre os dois games. Aí é o que ele fala. Tá em chinês, vocês não vão entender, não vale a pena botar, mas tá aqui, tá? Ó, quando eu lancei o beta fechado, fiquei muito orgulhoso, mas a resposta do beta fechado é como se fosse diferente das nossas suposições. É completamente diferente. Quando fizemos o beta fechado, enfrentamos uma crise sem precedentes. Todo mundo acabou de ver o vídeo e disse, não entendemos realmente o que este impacto está tentando fazer. Muitos não entenderam e houve muito mal os entendidos. Então, na época, nossa equipe, todas estavam muito preocupadas. Lembre-me de muitos jovens, colegas chorando e me dizendo, por que isso tá acontecendo? O que fizemos de errado? Mas essa inocência juvenil, você poderia dizer que somos destemidos. Nós pensamos e agimos. Wey explicou que ele e a equipe usaram as críticas como motivação para provar a si mesmo e com o passar do tempo que eles conseguiram conquistar os fãs. Genshin Impact passou a se tornar um dos maiores jogos de seu gênero da atualidade, com sua jogabilidade RPG de ação e cenário de mundo aberto inspirado no anime, atraindo milhões de fãs. A Microsoft, supostamente, perdeu a chance de se tornar o Genshin exclusivo do Xbox. Olha só, isso aqui eu não sabia não. O Xbox teve a oportunidade de ter o Genshin exclusivo, mas convenhamos que não ia ser tão bom, já que o Playstation 4, Playstation, na verdade, é muito maior que o Xbox, né? E convenhamos que foi uma grande oportunidade perdida. O jogo também recebeu muitas atualizações desde o lançamento, adicionando novos personagens, missões e itens até crossover com a franquia Horizon Zero Dawn, né? Então, assim, tem as outras fontes aqui, né? Aqui tá o cara que quebrou o stand, ó. Pra vocês verem que não é mentira, ó. A foto tá aqui no Twitter, cadê? Aqui, ó. Tem que ser um nerdola, né, mano? Olha lá, o cara quebrou o playstation. Imagina você, mano, nerdola, que não sai de casa, que vive caixando no jogo. Vem outro nerdola e quebra o playstation 4 na frente do stand da Merroyo. Ai, mano. Aí vem o policial, ó. Caralho, mano. Que vergonha, né, cara? Que vergonha, olha lá, ó. Que vergonha, né? Então, tá aqui, ó. Todas as fontes estão aqui. São três fontes aí, ó. Pra vocês verem que não é da minha cabeça. Cara, assim, o queixem copiou Zelda, mano. Não tem como. Copiou. Característica, cenário, gráfico. Copiou. Então, assim, não acho ruim copiar um jogo. Porque Zelda é uma arte. É um dos melhores jogos da história. Então, você copiar um jogo que é um dos melhores da história não é ruim. Claro. Dois jogos diferentes, né? Proposta de um e proposta de dois são totalmente diferentes. Mas não deixa de ser cópia, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.